Eu estava lendo o Antigo Testamento e percebi que às vezes Deus ordenava que acabassem com as nações pecadoras, até mesmo com as mulheres e crianças. Para mim isso parece duro demais. É difícil imaginarmos Deus pedindo ao Seu povo para fazer algo assim. Mas quando penso nisso, o que me surpreende ainda mais é que Deus não eliminou todos nós. Cada uma de nós pecou e merece a ira de Deus. Mas seguidas vezes, Ele misericordiosamente retém Sua ira. Ele retém Seu julgamento para que as pessoas tenham tempo de se arrepender. O que é ainda mais incrível é que Jesus já aceitou a ira de Deus em nosso lugar. Você tem colocado sua fé nele? Você está pronta para o momento em que Deus finalmente julgará o mundo por seus pecados? Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.